Olha que paisagem linda! Praia dos Carneiros é daqui que a gente vai aprender a fazer um pé de moleque. A receita é muito simples. Você vai precisar de 250 gramas de margarina, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 2 copos de leite de coco, 3 colheres de sopa de café solúvel, cravo a gosto, castanha a gosto e uma pitadinha de sal, além de 1 kg de massa de mandioca. É aí que está o segredo. Não pode ser a farinha? Não. Nada de farinha. É a massa de mandioca. É fácil de encontrar? É fácil de encontrar. Todo supermercado, na feira livre se encontra também. Primeiro, bata o açúcar com a margarina. Quando virar um creme, ponha as gemas e uma pitada de sal. Aos poucos, vá adicionando a massa de mandioca, intercalando com o leite de coco. Por fim, 3 colheres de café e o cravo. Numa forma untada, ponha a massa e por cima, a castanha. Está praticamente pronto, mas ainda vai ao forno. Por quanto tempo? 40 minutos. No mínimo? No mínimo é 40 minutos. E quando é que a gente vê que está bom? O garfinho? É. Pode pôr um palitinho ou um garfo. Está pronto. Eu vou esperar lá do lado de fora, naquela mesa bonita que a gente viu no início da reportagem. É lá também que eu vou experimentar. Eu provei e aprovei. Tira o tamanho de quem se enteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra tentar. Sacudir, sacudar, sacudir.